Bom dia galera, bacana tá todo mundo aqui em mais um Guru, mais um evento. Vim falar um pouquinho de testes automatizados pra vocês. Meu nome é Lucas, eu tô geralmente no Twitter, Github, etc, pela internet, como arroba lucasmaza. Eu tenho um blog que eu pago o domínio, mas eu não escrevo nada, então eu tenho que botar o URL só pra fazer valer o DNS Simple. Eu trabalho na Magnets, somos uma gestora de investimentos, que se você estiver procurando um lugar pra te ajudar a investir o seu dinheiro e realizar o teu sonho, a Magnets é uma boa opção. A gente tem um time de tecnologia muito bacana, se você quiser trabalhar com Ruby, com Elixir, com JavaScript, com um monte de coisa, Se você quiser resolver alguns problemas interessantes de escala, de tecnologia, a gente tá contratando. Você pode entrar no site, conversar comigo, com o resto do pessoal que tá por aqui. E pra gente começar a falar um pouquinho de testes, só preciso ter uma noção um pouquinho da experiência de todo mundo aqui. Quem acabou vendo testes pela primeira vez, quando começou a trabalhar com Ruby ou quando foi estudar Ruby, seja porque foi a primeira linguagem de programação, ou porque você trabalhava com alguma outra coisa que você não tinha prática de teste na empresa ou na comunidade. Isso foi um pouquinho da minha história, quando eu vi testes, quando eu comecei a mexer com Ruby e as linguagens, o que eu programava antes não tinha nada dessas modernidades. E quem nessa situação também caiu logo de cara em alguma coisa com RSpec, seja pelos posts que você acabou estudando, ou a empresa que você entrou já tinha um projeto rodando, já tinha um monte de testes WarSpec lá e você teve que aprender isso junto com todas as outras coisas novas, quando você foi começar a trabalhar com Ruby e começar num projeto novo. Na época a gente não para pra pensar um pouquinho nisso, mas é um pouco de você entrar no meio de uma maratona sem ter muito tempo pra se aquecer ou pegar o seu ritmo e já tem que correr. Seja entregando feature, dando manutenção em coisas que testes já existem, que foram escritos antes de você entrar, ou a pessoa que escreveu às vezes nem tá mais lá, você não tem muito contexto do que tá, e você acaba não tendo uma oportunidade de ter um processo de estudo mais calmo, mais regrado, de você realmente, deixa eu estudar o que que é esse negócio de testes automatizados que todo mundo começou a falar, entender direito o que que é isso pra poder fazer no meu dia a dia. Um pouco dessa experiência que eu acho que é bem mais recorrente do que você conseguir praticar testes num ritmo um pouquinho mais saudável, é que demora muito pra gente ter uma boa definição do que que é um teste bem escrito, o que é um teste útil pro projeto que eu tô trabalhando, porque você chega, já tem alguns testes lá, é a verdade na qual você começa a trabalhar e começa a escrever testes. E também, a gente não percebe na hora, mas depois de algum tempo você vai mexer em algum código velho, você começa a ler algumas coisas, você vê que é muito fácil escrever teste ruim. Teste que depois de algum tempo você não entende direito o que que ele tá testando ou não, o que quebra de uma forma que você não esperava que ele fosse quebrar, que às vezes não pega um bug que aconteceu em produção, mas estava crente que aquele teste ia te proteger dessa regressão, né? E aí às vezes você fica pensando, pô, eu tô testando o mesmo código do jeito que eu gostaria, eu só tô escrevendo mais código como burocracia pra entregar alguma coisa pra terminar meu trabalho, tá? E o caminho pra gente tentar solucionar um pouco desses problemas e melhorar a prática de testes, eu acredito que seja um pouco da gente repensar e se reconectar com qualquer motivação da gente escrever testes como uma indústria, não só pensar do que que o Rails faz, o que que o Ruby faz, mas todo o histórico que tem, por que que começaram a fazer isso 20, 30 anos atrás, tá? E pensar o propósito dos testes no nosso dia a dia. Tem um blog post da Sarah May no blog da DevMind que toca alguns desses pontos que eu quero falar um pouco hoje, hoje o post tem bem mais coisa também. E se minha palestra for muito ruim, eu tenho certeza que o post é um pouquinho melhor do que eu tô fazendo aqui hoje, tá? Vamos tentar falar um pouco do que que é uma definição de um bom teste, não literalmente solucionar esse problema de uma vez por todas, mas estar numa situação melhor do que talvez a gente tenha hoje a respeito do assunto. Quando a gente fala de código bom, a gente cai em várias siglas e termos que a gente tá acostumado em ver todos os eventos, em todos os blogs, sobre DDD, event sourcing, todo ano tem uma palestra de sólido na Ruby Conf, às vezes a gente acaba falando de arquitetura hexagonal, a gente fala de REST também há um bom tempo, mas quando a gente muda o lado e fala, vamos ter uma definição de um bom teste, ou uma prática boa para você ter um bom teste, muita gente não sabe e a gente não fala tanto quanto deveria, a respeito desse assunto, qual que é os paralelos que a gente pode aplicar, da mesma forma que práticas ajudam o nosso código de produção, quais práticas a gente pode usar para melhorar os testes. Tem uma relativamente antiga, se for pensar um pouquinho na comunidade de Ruby, que são os valores das práticas agregadas na ideia do XUnit. Eu não tô falando do framework de teste para C Sharp, que tem esse nome, mas é a coletânea de práticas que foram aplicadas em vários frameworks de teste, desde a época do Smalltalk e do JUnit quando ele foi criado, que todos esses frameworks aderiram a isso como a base para você escrever bons testes, independente da linguagem ou da ferramenta que você está usando, e cada framework tenta seguir isso de alguma forma. Tem um livro do XUnit Test Patterns, que acho que é de 2003 ou 2004, que ele aborda bastante dessa parte teórica, se não me engano o livro usa Java, mas ele tem bastante conteúdo explicando as coisas e o porquê das coisas, e se você não quiser ler o livro, ele tem um site que acho que tem quase todo o conteúdo, então se você quiser ver algum tópico específico, em vez de ter que mastigar o livro inteiro, o site já é um bom atalho para você ver isso daí. E um dos principais valores que a ideia, o conjunto de práticas do XUnit preza, é você ter um teste de quatro fases. A gente já deve ter vindo esses termos de alguma forma, ou em alguma DSL, alguma coisa, mas a ideia é que o teste vai ser dividido entre um setup, uma fase de exercise, quando o que você quer testar acontece, um passo de verificação, onde você verifica que aquilo que aconteceu, aconteceu da forma que você queria e deu o resultado que você queria, e quando necessário, alguma fase para você apagar alguma coisa que sobrou, ou destruir alguma coisa que foi criada naquele setup, que não faz sentido fora dele. Também tem alguns posts, alguns conteúdos que comentam sobre a Range, Act e Act Cert, que fica mais fácil para você usar a sigla AA do que SEVT, que não quer dizer muita coisa para a gente. E em cima de pensando que o propósito de um bom teste, tem alguns valores que a gente, diretamente ou indiretamente, já ouviu falar, ou já absorveu quando começou a estudar a respeito de teste. Talvez o primordial é a ideia que um bom teste vai verificar que o código que ele está testando faz o que é esperado. Então a gente vai testar que 1 mais 1 dá 2, e isso é o mínimo que a gente quer que um teste faça para a gente. A gente também espera que um bom teste ajude a prevenir ou detectar regressões no nosso sistema quando alguma mudança quebrar, alguma coisa que funciona, e a gente não esperava que essa mudança fosse ter esse tipo de impacto. Os testes que conseguem pegar isso daí são muito valiosos, talvez não na hora quando você escreve eles, mas um mês depois, dois meses depois, e ele vai se pagando no futuro. Um outro tópico também que tem um pouco a ver com os testes é a ideia de você conseguir documentar o que o código sistema faz. É muito comum, às vezes, você quer entender como que alguma peça ou alguma classe funciona, em vez de você ler a implementação dela, você pode tentar ler um teste para ver como que aquilo é usado no mundo real, ou alguma coisa parecida. A minha experiência, eu nunca consegui usar muitos testes para isso, mas eu entendo quem preza por isso ou em alguma situação consegue usar os testes dessa forma. Alguns outros pontos também, a gente pode usar os testes para guiar se o design do código que a gente está criando está bom ou não. Isso está muito atrelado com a prática de TDD, que não necessariamente a gente faz isso todo dia, o tempo todo, mas é um fator em que os testes podem influenciar o nosso trabalho. E também ajudar quando você precisa mudar alguma coisa sem alterar algum comportamento. Você vai fazer alguma refatoração e você espera que os testes não quebrem. E, às vezes, eles quebram, não porque a sua refatoração mudou o comportamento, mas talvez o teste não estava muito bom. E a gente sempre acaba se pegando nesses primeiros dois fatores de o código funciona e o código continua funcionando, porque é o mínimo que a gente espera. Se a gente fosse tentar desenhar uma pirâmide de Maslow, do que um teste deveria fazer, essas seriam as bases da pirâmide, que é o que a gente mais se preocupa no dia a dia, que o nosso software funciona. Mas os outros pontos, principalmente o 4, o 5, essa ideia como afeta o design, como afeta a mudança, nem sempre a gente pensa nisso quando a gente está escrevendo o teste ou a gente está mexendo em algum teste. Às vezes a gente foca muito no 1 e no 2 e não presta atenção nesses fatores que os nossos testes podem atender. E a ideia com uma lista dessa é não que você tem que tirar nota 10 nos 5 pontos e conseguir medir o quanto você está cumprindo e atendendo essas necessidades. Mas a ideia é que, de uma forma geral, a suite de testes que você tem, tenha testes que cobram um pouco de cada dessas partes, onde cada uma faz sentido. Um teste de integração super complexo pode não ajudar muito no design dessas classes, dos seus modos, etc. Mas ele vai atender muito bem o fator de que você não quer ter uma regressão no seu sistema. Aí, a outra dor que a gente acaba tendo, e um tópico que eu acho que tem muito espaço para melhorar na comunidade e na indústria como um todo, é o fato de a gente conseguir escrever teste muito ruim sem perceber. Aí fica aquela ideia, mas se a gente tem esses fatores, esses valores, do que um teste bom tem, por que a gente vê tanto teste que não garante uma regressão, ou que você vai ler e você não entende nada, chega uma pessoa nova na empresa e ela não confia no teste do sistema? Porque nenhum framework vai garantir ou vai enforçar essas práticas de setup, de arrange, act, assert, o framework vai te dar as ferramentas, mas ele não vai falar quando você está fazendo errado. E se os frameworks de teste não estão fazendo isso, a gente não vai fazer. Você está numa semana ruim, ou seu chefe está enchendo o seu saco, você precisa entregar alguma coisa, está pegando fogo em produção, você quer resolver esse problema, você não quer escrever o teste perfeito para resolver o problema. Então, a gente acaba tendo prioridades e focos diferentes dependendo da situação. Então, é muito fácil, por exemplo, a gente abusar de uma DSL do framework ou de alguma prática como dry ou de solid e a gente acabar escrevendo testes que não são muito explícitos, não são muito claros, e que quando você vai ler ele depois de um tempo, você não consegue ler da mesma forma que quando você escreveu. Esse tipo de problema, ele cabe num guarda-chuva enorme, que é o code smell do Mr. Guest, que é um tipo de smell de código para testes obscuros e difíceis de ler, e acaba agrupando um monte de coisa que a gente vê no dia dos testes. É como se a gente tivesse uma virose para testes automatizados, é o Mr. Guest, porque um monte de coisa pode acontecer e tem um monte de coisa que a gente pode fazer para resolver. Para conseguir ilustrar um pouquinho melhor como que ele se manifesta na sua base de código, vamos tentar ler um teste de dentro para fora, escrito em Ruby. Pode parecer com algum framework de teste que você conheça, mas isso aqui é código hipotético, ele não funciona. Mas imagine que você tem um teste que ele simplesmente tem um objeto dentro dele, que na bibliografia sobre testes a gente tem um termo do sistema sendo testado, o system under test, que é a peça que você está testando naquele momento, e a gente faz uma chamada de método para esse sistema, para esse objeto. Mas a gente não sabe como ele está sendo criado nesse momento, a gente não sabe o que é esperado desse ponto fácil, ele vai alterar alguma coisa no banco, a gente não está usando o valor de retorno dele, tem algumas outras coisas. E aí, se a gente for ler um pouquinho mais para cima, em volta desse teste, a gente encontra um cenário onde ele define uma dependência dentro desse cenário que pode ou não pode não ser usada para construir esse objeto, mas nesse momento a gente não tem confirmação disso, a gente precisa ler mais. Então a gente continua lendo o resto do nosso caso de teste, e aí a gente descobre como que esse objeto é criado, onde que outras dependências são criadas, e como um pouquinho que essas peças se relacionam. E cada vez mais existem casos que a gente precisa ir olhando mais e mais o nosso arquivo de teste, do caso de teste como um todo, para entender o que está acontecendo naquele pedacinho lá embaixo. Porque pode ser o caso onde você tem um outro cenário de teste, que testa esse mesmo objeto, mas de alguma outra forma, e eles estão compartilhando algumas coisas, eles estão testando, eles estão interagindo com esse sistema que está sendo testado de uma forma diferente, tá? Aí você fica, pô, mas qual que é o problema de fazer isso? Eu consigo escrever um teste daquele jeito que ele passa, que ele valida que realmente o meu código está fazendo o que eu quero, e se alguém alterar alguma coisa no código, o teste vai quebrar, vai pegar regressão, tá? Os problemas é que a relação entre o teste e a dependência e o setup dele não fica uma coisa muito explícita, muito clara. Você não sabe, às vezes é muito difícil de você ver quais são todas as peças de Lego que você precisa juntar para montar aquela coisa que você está testando, né? E também pode ter casos, se as dependências são muito compartilhadas, elas são muito fragmentadas, você pode alterar a dependência, uma dependência específica para um teste, esse seu teste novo passa, mas você quebra alguma outra coisa que estava usando aquele mesmo, aquela mesma dependência, aquele mesmo setup, e você não conseguia prever isso olhando para o teste que você está escrevendo, o teste está alterando, você teria que parciar todo o seu arquivo de teste e entender como que aquilo lá está montado, né? Tem um smell que é um pouco mais de opinião e de estilo, de que algumas vezes a gente testa um verbo e não um sujeito, a gente simplesmente tem um faz, um get, um post, um create, em vez de estar testando uma peça que tenha algum comportamento. Isso também atrapalha um pouco na hora que você precisa ficar pulando para saber o que aquele verbo realmente significa e como que ele é chamado, tá? E o volume das dependências para você construir o universo daquele teste fica escondido, porque não tem uma linha criando um objeto enorme, tem várias pecinhas largadas pelo seu arquivo que em tempo, quando o teste está rodando, elas são juntas, mas não fica explícito na hora que você está lendo o teste, tá? É um caso e quando a gente acaba aplicando muito dry, ou acaba reduzindo, forçando a redução de duplicação em código de teste, a gente acaba criando muito acoplamento entre setup e o teste, entre um teste e o outro, e quando a gente está escrevendo o teste, não é exatamente bem o que a gente quer. Aplicar dry e reduzir código duplicado faz muito sentido para quando você está mexendo no código do seu código de produção, ou você tem uma peça de conhecimento de lógica duplicado, mas não necessariamente uma duplicação estrutural de como o seu teste está organizado, tá? Se a gente for também para o outro lado, o teste vai ficar contente, dele estar pouco acoplado e tem bastante duplicação, mas não é o cenário que todo desenvolvedor ou que todo time quer. Também, se tiver muita duplicação nos seus testes, isso não é necessariamente uma coisa boa e não é o caminho a ser seguido, tá? Talvez a solução seja conseguir encontrar um meio termo entre o acoplamento dos testes e o setup e o quanto código duplicado que a gente tem ou não nos testes, que satisfaça tanto o computador quanto a pessoa. Naquele exemplo hipotético, talvez um cenário, um meio termo interessante, seria cada teste ter seu próprio setup e não compartilhar coisas entre um teste ou outro ou em um contexto de teste ou outro. Vai ter um pouquinho mais de linhas em cada lugar, pode ter uma linha ou outra duplicada, mas fica bem explícito como que cada coisa está sendo criada e se você tem um teste que depende de um estado diferente ou que você tem que criar uma dependência diferente, isso fica bem explícito. Aí, se ainda quiser enxugar um pouquinho, mas não afetar tanto os seus testes, como Ruby é uma linguagem sensacional, você pode criar métodos e abstrair algumas peças de como criar alguma coisa nos seus testes e colocar isso junto dos testes ou em algum outro arquivo, sem necessariamente ter que pegar um ferramental muito grande, ah, vou colocar um factory bot, vou colocar, vou usar fixtures do Rails, vou trazer uma dependência de fora para resolver um problema que você consegue tentar resolver com Ruby. e tentar manter a linha de que quando uma pessoa for ler um teste no seu sistema, ela conseguir identificar muito bem o que é setup, o que é o sistema que está sendo testado e quais são os passos para exercitar aquele teste. Se uma outra dessa peça fica escondida ou parece tudo a mesma coisa, vai ter uma carga cognitiva muito maior para entender os testes e conseguir talvez escrever um teste novo em um cenário diferente ou alguma coisa do gênero. Uma outra coisa que é muito fácil quando a gente está testando no modo automático, no nosso dia a dia, é acabar, usar muitos mocks, usar muita injeção de dependência e não perceber o impacto, as dores do design do nosso software que esse teste está tentando dizer para a gente. Não necessariamente o teste está errado, mas talvez ele poderia ser um pouquinho mais simples. Porque todo mundo já acabou escrevendo algum teste onde você define alguns mocks, algumas instâncias de setup, constrói lá o sistema que você está testando, a classe que você quer testar, escreve os seus testes e não parece ser muito código, você está usando uma DSL específica, você está incluindo algum módulo que tenha alguns métodos extras para te ajudar, mas se a gente tentar pegar todo esse passo de construção e as peças que estão envolvidas e tentar montar como uma coisa depende da outra, às vezes não fica um negócio tão legal. Você vê que para eu testar o meu sistema eu preciso construir quatro dependências, sendo que uma é dependência de outras duas e pode ser o caso que se quebrar o comportamento de alguma coisa lá embaixo isso vai afetar o teste unitário da minha peça de cima e que eventualmente esse grafo de dependência poderia ser um pouquinho mais simples ou um pouquinho mais direto sem ter todo mundo dependendo de quase todo mundo. Isso é uma dor de design de que talvez o código não esteja muito bem organizado ou muito bem desenhado. Mas existem várias práticas e várias técnicas para tentar controlar isso e se policiar quando você está escrevendo o teste para perceber essas dores do seu código. Uma delas é você não fazer um mock ou uma simulação de algo que não é seu, coisa que não é um código que você criou ou que está dentro do domínio do que o seu software tem que resolver. Exemplos clássicos disso são dependências externas, como uma gem que você usa para acessar algum sistema externo, uma gem que você usa para organizar alguma coisa no seu banco de dados ou para fazer alguma lógica que não é o seu time que está fazendo, mas isso veio de fora. Sistemas externos, isso... Todo mundo chega na ideia do viciar. Eu não conheço nenhum rubista que usou o viciar e não tem uma história de horror de algum teste que doeu, de algum cassete enorme que você não sabe mais o que fazer, não sabe o que tem lá dentro. É um caso clássico com essa onda de microserviços e coisas via HTTP, em que a gente quer um ferramental para gerenciar essa dependência externa, mas a curto prazo a gente não percebe que o viciar manda mais nos seus testes do que você e o seu time. E você fica um pouco refém dele gerenciar isso daí e isso acaba vazando quando você tem um teste de controller, um teste de feature, que ainda depende de uma peça lá embaixo da stack do seu sistema. E também o caso de dependências de dependências, quando você tem uma árvore de dependências um pouco maior onde uma classe chamar outra, que essa classe tem que chamar uma terceira ou uma quarta, porque você está implementando uma lógica relativamente complexa. Não dá para assumir que tudo que a gente vai fazer é crude e só vai ter uns active record lá fazendo query, gravando coisa no banco. Uma solução muito prática para vários desses cenários e alguns desses problemas de mock é o bom e velho adapter pattern de quem já estudou alguma coisa de design patterns e viu lá o livro do Goff. Não necessariamente seria ideal você implementar um adapter com várias saídas, porque você quer rodar os seus testes com qualquer banco de dados possível ou com qualquer API possível, sendo que você explicitamente está comunicando com um sistema externo ou você sempre vai usar Postgres ou você sempre vai usar Active Record para acessar o seu banco. Muitas vezes um adapter de uma ponta só já resolve, né? Porque você consegue criar uma fronteira entre a sua dependência interna e a dependência externa. E isso já resolve várias dores de você ter mocks, fixtures vazando para vários pontos da suite de test que você tem. A ideia, em vez de você acabar testando, você vai testar uma classe que tem um colaborador que esse colaborador depende de alguma coisa externa e você tem que fazer um mock aqui embaixo, mas você só quer testar a parte de cima, você separa em dois. A sua classe vai usar um adapter quando ela tiver um adapter que realmente bate na rede interface. E aí no teste do seu adapter você consegue simular e mock essa dependência externa e validar o máximo de que aquilo ainda funciona. Mas isso fica só nesse pedacinho do teste e não com o resto do seu sistema inteiro. Porque aí você pode ter uma classe 2 que tem o mesmo tipo de dependência, ela não vai ter um cassete, ela não vai usar os mesmos cassetes que o seu teste, que o seu viciar precisa usar. E uma outra classe também, ou se você tem uma cadeia maior de dependência, e o seu adapter continua lá testando essa dependência de uma forma isolada sem afetar todo o resto. Tem uma outra prática muito tradicional que é você não vai simular, não vai fazer mock naquela coisa que você está testando naquele momento. É muito tentador quando você precisa testar alguma coisa que passa em um if, que é super complicado de você criar no seu ambiente de teste. Aí você vai lá e faz um mock de um método privado, escreve o teste e passa. Se é tão difícil você construir aquele cenário e você precisa fazer um mock de um método privado ou alguma outra coisa, isso daí é um aviso bem grande de que tem alguma coisa errada se aquele setup é tão complexo ao ponto de você desistir e pegar um atalho. E em qualquer desses cenários, você está dando trabalho de você montar o teste, você tem que mocar muita coisa, que moca muita coisa, que moca muita coisa, você vai conseguir escrever o teste de uma forma ou de outra, mas esse é um momento que o seu de teste está gritando que você precisa revisitar como que suas classes, seus módulos, um depende do outro e como que você vai usar aquilo. Porque nada disso vai remover a necessidade de você definir boas interfaces entre peças diferentes do seu sistema, independente da linguagem ou do paradigma que você está usando. Tem um post muito bom do Valim, de 2015, no blog da plataforma, em que ele explica esse contexto usando bastante elixir, mostrando uma feature da linguagem que ajuda muito nisso, mas as práticas e os valores que ele tenta vender com esse post, você consegue escrever em qualquer outra linguagem, seja JavaScript, Ruby. E na dúvida, quando você pensar, quanto de mock ou quanto de stubs eu posso usar no teste aqui, lembra do Valim falando que é só um pouquinho e que não é para abusar disso daí. E uma outra coisa que é muito fácil a gente fazer e a gente não percebe, é a gente escrever um teste que passa muito bem, mas quando ele falha a gente não faz a menor ideia do que ele falhou. Sempre, de tempos em tempos, você mexe em alguma coisa, você roda a sua série de testes, um teste falha. E fala que ele esperava que o falso fosse verdadeiro. Mas isso em centenas de casos de testes ou em vários testes demorados, às vezes, isso não te ajuda muito a saber o que diabos aconteceu, o que mudou para o teste que estava passando começar a falhar. Todo mundo quer que quando um teste fale, ele seja bem direto e bem claro sobre o que era para acontecer, que não aconteceu e o que realmente aconteceu. Sempre que é uma mensagem do tipo, eu esperava que tivesse alguma coisa dentro de um outro array, ou eu estava procurando um botão com um texto tal, mas eu achei um botão com outro texto, talvez não seja o botão que eu quero. Ou se você tem algum teste que tem alguma coisa assíncrona, seja por um teste de integração, ou se você está testando algumas coisas com JavaScript, você quer um teste e fala, ó, estava acontecendo alguma coisa em paralelo, eu fiquei esperando algum resultado, mas não veio até agora, veio o que aconteceu aí para mim, em vez de simplesmente falhar loucamente. Esse tipo de problema não é algo que a gente resolve apenas com práticas, e como a gente escreve o teste, mas sim a gente depende um pouco dos frameworks e das ferramentas de teste que a gente tem para ter verificações e assertões que estão falando o mesmo idioma que o nosso teste está falando. Se você quer um teste unitário, você quer erros que dizem a respeito daquela unidade que você está mudando e aqueles valores, aqueles tipos que você está interagindo. Se é um teste de interface, você quer que o erro fale a respeito da interface que não estava do jeito que ele esperava e não que ele deu um erro dentro do JavaScript que está rodando pelo Capibara no nosso teste em Ruby. Porque mesmo que alguns testes passem, eles sejam relativamente legíveis, tem alguns buracos e algumas dores que a gente pode suavizar. Se você está fazendo um teste de integração com o Capibara ou alguma outra coisa, pode ter vários casos onde você especifica algum seletor que ele pode não estar lá na página e o Capibara talvez não vai conseguir explicar da melhor forma possível porque aquele elemento não estava lá, ou se você tem que fazer um seletor muito específico que você acaba escrevendo muitos CSS, ou pior, às vezes até mesmo muito XPath, que daqui uma semana você não vai entender nada de como aquilo funciona. Você vai ter que, ou alguém vai botar um comentário falando, busca a li, número tal dentro de tal elemento, ou você vai ver uma referência de XPath para entender o que o ponto barra barra significa. A gente consegue resolver isso de algumas formas com as ferramentas que a gente tem hoje. A gente pode muito bem escrever alguns métodos que buscam elementos e se ele não existir ele dá um erro um pouquinho mais verboso para a gente. Ou também coisas como o Capibara, ele tem suporte a seletores customizados, que você dá um nome um pouco mais legível e seja aquele seletor de CSS ou aquele XPath que você precisa usar, você bota ele debaixo do tapete e ele fica num lugar só e quem está escrevendo o CSS não precisa lembrar como que aquela lógica é feita. Então, a melhor recomendação para isso é, pega a documentação da ferramental que você usa, seja RSpec, seja Minitest, ou se você usa Jest, usa Jasmine para testar alguma coisa em JavaScript, vê a documentação de como que ele permite você usar os Matchers, Assertions, seja lá qual o nome for, e até mesmo como que você pode talvez tentar estender essa API para escrever alguma coisa específica para o seu projeto. E usar da ferramenta porque o propósito dela é justamente ajudar nesses pontos e não que a gente fique escrevendo todos os testes na mão no nível mais baixo possível da linguagem. E bom, a gente repassou um monte de pontos de dores e sofrimento da escrita de testes, a gente viu algumas soluções e coisas que a gente pode tentar fazer, e então segunda-feira você já vai pegar aquele post do Varim, vai ler de ponta a ponta, se tiver um pull request aberto de alguém você já vai lá falar para a pessoa não, vamos reescrever esses testes aqui que o negócio não está bom, vai dar problema daqui a alguns meses, então as dores de teste da minha empresa, do meu projeto estão resolvidos. Não. Teste não é um negócio que você resolve de uma vez só e que daqui a anos você não vai ter esse problema, não é igual você comprar uma geladeira, um sofá que você põe lá, você pode passar um bom tempo sem se preocupar com aquilo que ele ainda vai estar funcionando e ainda está de acordo com as suas necessidades de guardar comida e de sentar para assistir TV. Porque a disciplina de testes automatizados como um todo é uma mistura do software que está escrevendo e das pessoas que estão trabalhando naquele software. Então conforme isso vai mudando e a gente sabe que isso muda absurdamente rápido, as práticas de teste que a gente precisa ter e o nosso entendimento disso precisa evoluir junto. A gente não pode testar como a gente testava uma aplicação Rails 3 tantos anos atrás, achando que a indústria não mudou e a forma como a gente escreve software não mudou e os requisitos não mudaram. Sempre bom de vez em quando expandir o ferramental, testar alguma coisa nova nesse limiar de testes. Se você sempre escreveu testes com RSpec quando você está trabalhando com Ruby, eu te convido a próxima app Rails que você criar, seja pequena, seja grande, seja o negócio que você vai fazer para você, não instale o RSpec, não instale o VCR, busque ferramentas diferentes para você praticar numa ótica diferente. Seja usando um mini teste, seja usando ferramental que o Rails tem novo para esse tipo de teste, ou se você for escrever uma demo ou alguma outra coisa, tenta, em vez de, ah, vou botar o VCR para ter um monte de cassete para mocar um monte de requisição, eu vou usar algo como WebMock e vou ter um controle um pouco mais detalhado daquilo. Ou você quer ver um pouco mais de testes? Tenta praticar testes em uma outra linguagem de programação. Mesmo uma linguagem que seja parecida ou você aborde da mesma forma que você aborda a Ruby ou que você use, vão ter diferenças nos ferramentais de teste. Se você for usar o XUnit do Elixir, se você vai usar algum framework de teste para JavaScript, e essa experiência diferente você vai conseguir ver como esses valores podem ser aplicados de formas diferentes, ou que talvez um framework de teste valorize um ponto que o framework que você usa hoje talvez não valorize tanto e você aprende alguma coisa nova a respeito disso. E continue, tipo, estudando como tentar testar melhor, como entender melhor o sistema que você tem. Analise o software que você tem hoje, as pessoas que trabalham com você. Se você tem uma aplicação gigante e a equipe está migrando para um sistema distribuído, como que os nossos testes vão precisar ser adaptados para isso? Se você está trabalhando num sistema que tem muita pouca interação via web e algo mais usando APIs ou consome, usa um banco de dados diferente que não seja um banco relacional como Postgres ou MySQL, e vê não só como que isso vai afetar o código que você escreve no dia a dia, mas também como os testes que você vai querer escrever para garantir que aquele sistema funcione. alguns dos links que eu usei, tanto para montar palestra quanto para estudar a respeito de teste nos últimos anos, tem um post do Five Factor Testing que eu mencionei no começo, que ele é muito bom para explicar algumas coisas de teoria. tem dois repositórios da Test Double, que é uma consultoria americana que eles prestam bastante serviço referente à prática e disciplina de testes que eu acho bem interessante. eles têm um que são vários emails de testes tentando descrever eles, comentar como você consegue resolver, e exemplos de implementação tanto em JavaScript como em Ruby, para ver se você bate e fala assim, tem um teste desse no meu Spec Models User, Spec RB, que talvez está dando um pouco de dor de cabeça. E eles também tem um repositório que não tem código nenhum, mas tem uma Wiki, que é do Contributing Tests, que meio que é uma coletânea de conteúdo e de práticas para um workshop de testes que eles vendem lá nos Estados Unidos. E tem coisas que, assim, coisa que deveria estar na Wikipedia, porque conta a história de algumas práticas de teste, de como isso foi escrito alguns anos atrás, algumas das dores que a gente tem hoje em dia, alguns dos bias que a gente pode ter quando está escrevendo teste, e que eles abordam nesse curso de, acho que é um workshop curto de 5 dias, só que não dá para a gente pagar para os gringos virem aqui ministrar para um monte de gente, mas pelo menos tem um conteúdo lá, quem quiser dar uma olhada, tentar estudar por conta própria, já explica bastante coisa de como melhorar as coisas. Na parte de livros, quem gosta de pegar um livro, tomar um café e ler bastante, tem um da PregProg, do Rails 5, que é um livro inteiro só sobre testes com Rails, do Noel Wrapping. Ele está atualizado, acho que para o 5.2 já. A didática do Noel é muito boa e ele balanceia muito bem prática e teoria para você entender por que esse teste é ruim, por que esse teste é bom, por que a gente está testando dessa forma nesse contexto da aplicação Rails. Tem o do X-Unit Patterns que eu comentei, que tem o site, tem o livro, você pode comprar ele na Amazon ou em qualquer outro lugar, que ele já é bem consolidado na indústria. E para quem quer ler alguma coisa em português, eu sei que algumas pessoas vão torcer o nariz quando lerem que é um livro sobre Cucumber, igual quando a criança fala, a gente tem que falar para a criança, tem que comer brócoli, não quero. Mas eu sugiro, assim, você que tem mais interesse, mesmo não gostando de Cucumber, lê metade do livro. A primeira metade do livro do Hugo, toca bastante nessa parte teórica e foi uma base que me ajudou muito a aprender, mesmo sem eu não ter estudado o Cucumber, não ter usado e eu ainda não terminei de ler o livro, porque eu já li a parte que eu queria. Não dá para pagar metade no livro, mas você ainda vai ter um resultado legal de pegar isso daí e parar para ler. Muito obrigado, não sei como vai estar tempo para perguntas ou não, se alguém quiser conversar, bater um papo depois, pode ser pelo Twitter ou pode ser físico, fiquem à vontade. Tem alguma pergunta? Aproveita aí antes de me tirarem aqui da frente. Não? Obrigado. Assim, uma última parte da palestra que você falou sobre a comparação de mais aplicação com o código mais drive, né? Sim. Falando do Pato, eu acho que o XUnit e algumas das coisas que o BetterSpec geralmente vai aprender a fazer. tem alguma dica básica que você usa para fazer essa avaliação de qual lado você vai mais durante o teste? Porque eu me trabalhei muito perto dos dois e hoje em dia eu trabalho mais perto do BetterSpecs. no sentido que quando eu uso bem os contextos, eu consegui separar o meu setup sem criar uma coisa muito tabulosa. Agora, mas eu entendo que algumas vezes em algoritmos mais complexos, com mais, quando você acaba com mais objetos diferentes, você acaba se perdendo ali no meio. Então, se você quiser alguma dica de... Mas acho que esse cenário que você comentou mesmo de testar... Não seguir o BetterSpec cegamente, ou simplesmente copiar de um arquivo para o outro e sair testando, já é uma prática boa. E de conversar com o resto do time e falar, não, acho que vamos escrever esse teste diferente. Talvez nesse sentido faça sentido. Não tem uma regra, uma verdade única de todos os testes têm que ser escritos dessa forma, independente do que você está testando. Acho que é um acordo referente ao código, referente ao time. E que se você mudar de empresa, você pode ir para um outro contexto que faça sentido escrever os testes diferentes. Eu fiz muita paz com o XUnity. Então, é algo que para mim vai automático, é algo que eu gosto e eu vejo mais valor do que algumas das práticas do BetterSpecs. Mas também eu sei que se uma outra pessoa está trabalhando comigo lá, que é o meio termo, eu não posso simplesmente vomitar a minha opinião em cima dela. Infelizmente, não tem uma resposta pronta, né? Acho que essa é a parte chata. Então, manda. Manda. Sim. Sim. Eu acho que a gente abre espaço para ter dor de cabeça, e também vai depender muito do tipo de serviço externo que você tem, tipo, a Amazon é um exemplo muito específico de que eles vão evitar ao máximo de quebrar as coisas, porque é o diabo da Amazon, mas você pode ter um parceiro que é uma empresa menor que a sua, ou um outro time que está desenvolvendo alguma outra coisa. Eu acho que, tipo, as preocupações com serviços externos, eles não podem proliferar na sua de teste. Você pode talvez ter um teste super pesado, super complicado, que tenta te garantir que não mudou o outro mundo, né, e sei lá, você não roda ele com muita frequência, você só roda ele no CI, mas o resto do sistema não se preocupar tanto com isso. Tipo, você tem um teste de integração que é o caminho feliz mais básico do sistema. Usa um mock, uma implementação que realmente vai ter o happy path independente da rede e, nesse contexto, esse teste é autossuficiente. Mas a dor de cabeça externa você deixa para algum outro tipo de teste. Vamos lá. Então duas. Primeiro, em relação ao uso de circuit breaker, se você vê vantagem, talvez para trabalhar na questão do mock, né, porque o circuit breaker ele visa controlar se está trafegando, se está com saúde, se não está com saúde, se é uma dependência quebrou ou não. Existe alguma prática, vocês já utilizaram o circuit breaker para não se apoiar no viciar ou coisa do tipo? Como é que você vê o papel de um circuit breaker nessa realidade até mesmo de microserviços? Eu vejo, tipo, idealmente o circuit breaker é um detalhe de implementação de como você está consumindo um recurso. Então, você quer a maior parte do tempo esquecer que ele está lá e as coisas têm que funcionar. Então, acho que é um caso parecido, tipo, escreve vários testes que têm um comportamento esperado e que o circuit breaker não vai afetar o teste porque ele é, se você pensar na cadeia de dependência, ele é uma pecinha lá no meio que pode falar se as coisas deram certo ou não. E onde você colocar um circuit breaker, talvez tenha uma bateria de testes para ver que o circuit breaker está olhando os erros da forma como você quer. No caso, se der algum erro específico, eu quero que o circuit breaker responda diferente. Ou tem um teste onde eu simulo que o circuit breaker está fechado e a minha interface não pode dar erro. Porque o meu ponto é justamente, apoiando na pergunta que o Castellani fez, de que tem muitas dependências. Eu posso assumir que tudo dá certo ou assumir que eu faço, coloco ali um proxy, alguma coisa no meio para garantir que o serviço está ou não que o seu próprio. O Nero, eu faço testes específicos naquela ponta e todo o restante eu posso seguir mais nessa linha de rapid path. fazer um pouco disso. Que aí você garante que essa coisa externa não está vazando para os testes do seu sistema, mas ainda vai ter cenário onde você vai criar. Se o sistema externo estiver fora a minha interface, tem que renderizar a mensagem de erro. Mas em vez de você fazer uma request que vai dar erro mesmo que você sabe, simula, tipo ó, fala client falso da API, dá erro agora. Uma coisa que eu fiz, a primeira vez que eu testei isso, eu tinha um adapter para pagamento. Então, esse adapter falso de testes, ele sabia, tipo, se você usasse um cartão de crédito com um número específico, ele sempre ia dar erro. Igual a gente tem quando você vai testar, usar um ambiente de homologação de staging desse serviço, só que é um negócio que eu escrevi ele em Ruby. Então, quando eu queria testar o teste de integração de que a pessoa coloca o cartão de crédito errado e dá uma mensagem de erro, esse teste usa esse número específico que o meu mock sabe tratar. Acho que vale ressaltar também a ideia de que, às vezes, você ter value objects no sentido de, ah, bate no API, ao invés de pegar o JSON na íntegra da API com as chaves e tudo mais e retornar, porque vamos supor que essa dependência altera e tudo mais, é até difícil ficar gerenciando o mock. Sim. Se você cria uma camada, uma abstração para a sua integração, fica mais fácil de mock. É, todo o propósito de ter essa fronteira de onde o seu sistema acaba e a dependência externa. Seja usando value objects, seja usando objetos, não só a resposta do que veio de lá, mas alguma coisa que fala que se deu certo ou não. Indo um pouco na linha de pattern matching que tem em Elixir, que você faz lá as tuplas de ok ou error. em uma linguagem orientada do objeto, você cria um objeto que responde a ok. Em vez de a gente passar o body que veio da requisição. Eu tinha uma outra pergunta que é, com minitest, para evitar duplicação, eu criei, vamos dizer assim, objetos que recebem o contexto do minitest, sabe? O self do minitest. Sim. Para, vamos dizer assim, criar um roteiro onde eu tenho lá o meu setup encapsulado, eu tenho toda a execução. E daí eu passo a utilizar esse objeto, invoco ele, ele tem uma DSL que representa o domínio ao qual eu estou testando. Inclusive, a jam que eu fiz, ela tem isso. Você já chegou a utilizar ou não? Porque você acaba encapsulando. É, o que eu fiz, quando, especialmente com minitest, os helpers eram módulos que eu incluía só nos testes que eu precisava, em vez de incluir global. Então tinha o sistema, o sistema ele usava, batia muito na API do GitHub. Então tinha um módulo que ele tinha vários métodos para mocar e requisições específicas na API do GitHub. Mas em vez de eu botar num before ou no setup, cada teste construía esse setup isolado. Mantendo ainda um pouco do visual do minitest, sem influenciar muito como que o teste tem que parecer e mais só construir as coisas em volta. Pronto. Bom, valeu galera. Obrigadão.